Senhoras e senhores, bom dia a todos, ao nosso presidente que preside os trabalhos, aos demais colegas vereadores e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais ou também pela TV Câmara. Não poderia deixar de falar aqui sobre a nossa Festa Nacional da Uva, sobre a matéria, que também acho que pegou muitos de surpresa de fazer uma nova Festa Nacional da Uva em 2020, trazendo para o calendário o que seria a data correta, até porque nós temos diversos eventos acontecendo em outras regiões, o trade turístico já tem uma forma de trabalhar e de vender a nossa Festa Nacional da Uva. E isso, sem dúvida, é um momento que exige que a gente tenha reflexão, uma reflexão muito grande sobre o que nós queremos para a Festa Nacional da Uva no futuro. E eu acho que o Eloy Frizzo foi muito feliz quando traz esse resgate no sentido cultural. Precisamos de uma Festa Nacional da Uva que mostre quem somos, o que fizemos, a nossa trajetória, mas precisamos envolver mais a comunidade, porque uma festa não se faz na figura de uma pessoa, ela se faz num todo. E quando a gente consegue envolver os diversos setores da sociedade, a gente tem uma quase certeza de sucesso. Mas, infelizmente, nessa Festa da Uva, nós precisamos avaliar o que foi positivo, não podemos dizer que tudo foi negativo, mas, principalmente, o que foi negativo. Por quê? Porque se nós teremos uma Festa Nacional da Uva em 2020, nós precisamos garantir que esses erros não se repitam. E é responsabilidade de todos nós, especialmente enquanto legislativo, procurar propor soluções, parcerias, buscar ouvir a comunidade sobre o que deu certo, o que não deu certo. A questão da acessibilidade no Parque da Festa da Uva, o PPCI, foram coisas positivas que precisam ser faladas também. Certamente, a questão do show deixou muito a desejar, uma vez que várias pessoas adquiriram ingressos e não conseguiram entrar para ver o show. Ou seja, houveram falhas, houveram acertos, houveram erros, mas, se nós queremos fazer uma Festa Nacional da Uva em 2020, nós precisamos refletir. E precisamos disso com celeridade, meus colegas vereadores, porque 2020 está aí. E se nesse período que se ganhou um ano adicional para fazer uma Festa Nacional da Uva e o que gerou uma expectativa de um evento que seria grandioso, nós não tivemos isso, nós precisamos realmente pensar se em um ano é viável fazer uma Festa Nacional da Uva, representando toda a grandeza que essa festa carrega, todo o símbolo, a simbologia que tem que estar presente na festa. Então, eu acho que a vereadora Paula Iores foi muito feliz quando disse, e eu acho que é um convite necessário e importante para que a comissão comunitária, para que a nossa presidente venha trazer um relato, venha trazer uma apresentação sobre os números da Festa da Uva, sobre o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa ser remodelado. Nós precisamos pensar nisso juntos, porque a Festa da Uva é maior do que essa gestão, do que esta edição, do que nós, enquanto vereadores. A Festa da Uva tem uma história de mais de 80 anos, e nós precisamos ter um cuidado muito grande para não desconstruir todo o legado daqueles que vieram antes de nós e que fizeram um excelente trabalho. A minha sugestão, e eu acho que é bastante válido nós fazermos esse debate, é realmente reforçar o convite para a Sandra, para que a comissão comunitária, para que eles estejam aqui apresentando isso. Não para nós, vereador, mas para toda a comunidade, porque as pessoas precisam estar envolvidas. Uma festa não se faz sozinha. E eu tive a oportunidade, e a Sandra Boneto é uma pessoa que tem muito conhecimento e fez Festa do Vinho Novo e envolveu a comunidade. Eu fiz parte, enquanto voluntária, naquela edição, de ver que é possível fazer uma festa com pouco recurso, mas não é possível fazer uma festa sem envolver a todos. nós temos diversas entidades, nós temos os distritos. Promover essa articulação, ela tem que ser um dever de todos nós. E houve uma falha grande? Houve, mas nós não podemos nos eximir de fazer esse debate, de buscar aprimorar, para que a gente tenha, no futuro, edições ainda melhores. A gente não pode pensar que a festa é o resumo desta edição. Não, a gente está falando de uma história de mais de 80 anos. Se tentaram mudar o formato da Festa Nacional da Uva e isso não deu certo, que a gente possa repensar de que forma, então, vamos refazer em 2020 uma Festa da Uva. A comunidade gostaria que fosse feita anualmente, bianualmente. Eu acho que são vários questionamentos que a gente tem que levar e a gente tem que levar isso para as pessoas debaterem. Não se trata aqui apenas da nossa vontade, mas quanto mais pessoas participarem desse processo, maior serão o sucesso, maior será o envolvimento de Caxias do Sul. E eu não tenho dúvida, eu tenho defendido aqui, não é de agora, que nós precisamos diversificar a nossa matriz econômica. Isso é feito no mundo todo, em vários municípios. A gente não precisa ir longe, Bento, Garibaldi, todos estão investindo no turismo. E o meu apelo é para que a gente olhe com mais carinho, porque quando se fala em diversificar a matriz econômica, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente gera prosperidade. Mas, principalmente, a gente gera um sentimento bom de pertencimento, de orgulho da nossa cidade. E eu vejo isso em vários lugares. A gente, enquanto caxiense, tem muito orgulho. E fala de Bento, fala de Gramado, fala de Canela. Mas cadê o orgulho da gente falar bem da nossa cidade? Da gente vender o que tem de bom aqui? São várias coisas que acontecem. A gente tem pequenos agricultores com parreiras centenárias. Por que não se busca, em Festa da Uva, levar as pessoas, não apenas para os pavilhões, mas levar em uma propriedade rural, para que a pessoa conheça o vinho, a uva daquela família, conheça as parreiras centenárias, a história? Por que Forqueta se chama Forqueta? Quase ninguém sabe. Mas lá, se você for em uma propriedade, eles te contam a história. Então, essa riqueza cultural, ela precisa estar em primeiro plano. Quando se fala em Festa da Uva, e eu entendo assim, talvez eu esteja equivocada, e eu peço que vocês me corrijam, se esse for o caso, mas quando se fala em Festa da Uva, a gente quer falar da nossa cultura, da nossa identidade, quem somos, o que fizemos, e qual é o olhar que nós vamos dar para a nossa festa no futuro? Seu a parte, vereador Frisco. Parabéns, vereadora Tatiana, e eu acho que a senhora usou a palavra correta, a mania de professor de história, pertencimento. Não é, Paulo? Essa é uma das palavras que a gente mais utiliza, do ponto de vista de justificar o envolvimento da comunidade, do ponto de vista cultural, ético, inclusive, de resgate de origens e assim por diante. E as pessoas que vêm nos visitar querem conhecer isso. Eu estou agora, nesse momento, com uma irmã minha na Itália, ela está simplesmente maravilhada, conhecendo lá algumas cidades e tal, e nos repassando fotos das coisas que ela enxerga por lá. É o que quem vem nos visitar quer ver. Ela não quer ver o show da Anitta. Com todo o respeito à cantora Anitta e quem gosta dessa cantora, mas é exatamente por isso que eu disse que, quando houve a proposta de um modelo diferente para a Festa da Uva, eu aguardei para ver. Bom, de repente, isso aí vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Mas eu acho que a senhora conseguiu resgatar bem aquilo que eu penso. Então, quero dizer que concordo 100% com a sua manifestação. E se alguém que conhece a Festa da Uva, é a senhora, sem dúvida nenhuma, porque vivenciou de dentro. Eu participei de várias festas, na vereadora Adiló, no apoio, a prefeitura se envolvendo, a gente se envolvia. Quando tinha a Festa da Uva nos governos do Pepe, do Alceu e do Sartori, que são os que eu vivenciei, a prefeitura praticamente parava. Com a parte, vereadora Tati. Ia toda ela para a Festa da Uva, tentando envolver os nossos distritos, as comunidades e assim por diante. Vamos tentar seguir nesse rumo, acho que o debate, se ele for no rumo que a senhora está propondo, acho que a cidade ganha. Muito obrigada. Vereador, seu à parte. Vereadora Paula. Bem rapidinho, perfeitas colocações, concordo, me somo a elas. Em relação a essa questão, Anitta, ingressos, se a festa tivesse um valor de ingresso mais popular, mas para a festa. E para o show, se fosse continuarem os shows, o valor que um show de um ingresso da Anitta tem, um pouco maior. E isso misturado é que deu a confusão. Isso misturado deu a confusão. Porque 50 mil ingressos para um local que respeitou as regras do PPCI. E aí concordamos que temos que botar por metro quadrado o número de pessoas que cabem, se não dá uma tragédia, fica pior. Então, aí acho que é uma confusão, uma melhoria importante que tem que acontecer. Perfeitamente, vereadora Paula. E é por isso que eu reforço aqui a importância de a gente buscar essa aproximação. Porque se pensa em planejar uma nova festa da uva em 2020, nós precisamos corrigir esses erros. Porque, como foi bem dito pelo vereador Beltrão, daqui a pouco, lá na frente, os próximos presidentes, as próximas gestões que fizerem festa da uva vão ter dificuldades. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque é uma festa que retrata a nossa essência. E por isso é tão importante buscarmos o diálogo e buscarmos sempre aperfeiçoar este evento que tão bem nos representa. Muito obrigada.